Oi gente, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Aninha Crochê e Variedades. Eu falei que, eu postei as flores outro dia, eu falei quando eu fizesse o trabalho, eu ia mostrar pra vocês. Olha o que eu fiz, esse lindo puxa-saco. Ficou lindo, gente. Eu usei as duas flores, uma do lado, outra do outro. Não tem necessidade, mas coloquei, né, pra ficar um trabalho bem feito. Ele ficou com tamanho de 40 de comprimento e 18 de largura. Ficou ótimo, gente. Não ficou muito estreito. Ficou um tamanho maravilhoso, 40 centímetros. Ficou lindo. Essa flor é linda. Olha. E é isso aí, gente. Esse é o meu trabalho de hoje. Espero que vocês gostem. Olha a argolinha. Ficou muito lindo esse trabalho. Eu gostei. Pretendo fazer de outras cores, porque ficou muito legal mesmo. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E desculpe aí pela imagem. E até o próximo vídeo. Com mais novidade pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Desses trabalhos que eu fico fazendo pra mostrar pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser...